Que hoje vai rolar o... Tchê tchê, tchê, tchê 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 tchê, tchê Gustavo Lima e você Tchê tchê, tchê, tchê Gustavo Lima, Neymar e você Saem do chão, avar! Olá, Goiânia! Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol aéar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, não te chamar Que hoje vai rolar Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol aéar Gata, me liga mais tarde de balada Desde Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde de balada Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol aéar Gata, me liga mais tarde de balada Desde Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde de balada Você vai Se você Vou querer te pegar E depois namorar Curtir, 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 curtir Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol aéar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar O tche tche lere O tche lere tche lere tche Né mais ni Júnior e você Bate na palma da mão assim vai ver, vai O tche tche lere tche É Né mais Júnior e você Tche lere tche lere tche lere tche Tche lere tche lere tche E você Gustavo Lima e você Bom demais!